Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou atualizar para você a visão do cenário macroeconômico mundial baseado no... A pesquisa feita pelo jornal Wall Street Journal a respeito de diversos especialistas. Qual a visão deles? Vamos falar das projeções do FMI, do Banco Mundial e de Noruel Rubini que voltou a falar sobre as projeções econômicas dele. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e quer se preparar para esse bom momento que continua eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação porque o vídeo já começou. Esta aqui é a sua playlist cenários que nós atualizamos semanalmente com algumas personalidades, instituições importantes do mercado financeiro. Então se você quer que eu apresente aqui a visão de uma importante instituição ou de um importante economista, enfim, você coloca aí nos comentários e eu trago aqui para você. Para começar esse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma reportagem que saiu agora no Wall Street Journal há poucos dias atrás sobre esse mercado aí econômico mundial. Eles fizeram um levantamento aí de uma pesquisa com 66 economistas entre os dias 7 e 11 de outubro para tentar entender para onde vai a economia americana no futuro. E o título aí da reportagem em inglês está aí da cor verde para você caso você deseja ler a reportagem na íntegra. Se você quiser somente um resumo, eu vou trazer as partes importantes aqui para você já traduzidas. Veja o título da reportagem Economistas agora esperam uma recessão, perdas de emprego até o próximo ano. Lembrando, não é a opinião do jornal, mas a opinião de questionários que foram mandados para especialistas, economistas que responderam. Eles tabularam e trouxeram esses dados. Então o título aí da matéria é uma preocupação com relação agora a uma recessão. E atrelada a essa recessão, a questão do desemprego, a perdas de emprego até o próximo ano. Veja que o título da reportagem não fala que é em 2023, mas até 2023, o que já dá aí uma noção de prazo. E mais do que isso, o subtítulo da reportagem diz assim Maioria acha que o Federal Reserve começará a cortar as taxas no final de 2023 ou início de 2024. Olha aí uma pausa para você entender melhor. Você já sabe que as taxas de juros estão subindo nos países desenvolvidos e principalmente nos Estados Unidos. O que eles estão dizendo é que é no final de 2023. Colocaria aí mais um ano com essas taxas de juros aí altas ou pelo menos subindo. Ou é um ou é outro. Ou seja, dentro de um período de um ano, elas não cairiam lá nos Estados Unidos. E eu vou te dizer, se esses especialistas estiverem certos, o que eles falam na reportagem, se prepare. Ele começa dizendo então na reportagem que espera uma recessão nos próximos 12 meses. Na medida então que o Fed, o Banco Central americano, conduzir aí essa política de elevação das taxas de juros para combater a inflação persistente. E coloca então que essa elevação das taxas de juros vai ter um impacto direto na questão dos empregos. Porque vai causar demissões em massa aí com relação a esse momento que pode acontecer em 2023. E aí eles colocam então que isso pode jogar a economia americana em uma recessão. E eles dizem então que a probabilidade de uma recessão para os próximos 12 meses chegou a 63%. Olha aqui nesse gráfico da sua direita, veja a marcação em 60%. Quando você caminhar para o lado direito, veja que a expectativa então de uma recessão aumentou bastante. E mais do que isso, o que é mais interessante nessa pesquisa, é que se nós olharmos as últimas crises que tivemos, como por exemplo 2020, veja que bateu lá quase em 100%. E também na crise de 2008, veja que nós tivemos também aí uma probabilidade de recessão chegando lá nas alturas, bem próximo de 100%. Ou seja, está subindo a probabilidade, mas ainda não chegou daquele ponto máximo, que é o mais preocupante, que praticamente aí configuraria a recessão. Que seria algo acima de 90% em relação a essa pesquisa. Mas ainda assim eles destacam, é a primeira vez que a pesquisa estimou a probabilidade acima de 50%. Ou seja, a preocupação aí está aumentando. E aí ficou aquela pergunta, é possível aumentar as taxas de juros e fazer um pouso suave? O que seria um pouso suave? É não causar recessão, a queda aí do PIB por vários trimestres consecutivos, demissão em massa, enfim. Essa é a pergunta que ficou. E a reportagem traz aqui. O pouso suave provavelmente continuará sendo um resultado mítico. O que é isso? Nunca acontecerá. Ou seja, historicamente falando, o aumento dessas taxas de juros lá nos Estados Unidos tende a causar uma recessão. E recessões nunca são bem-vindas no mercado econômico. E aqui a explicação. Quando o FED aperta a política monetária, o suficiente para reduzir a inflação, mas sem causar uma recessão. Esse aí seria o conceito de pouso suave, que a reportagem deixa bem claro que é pouquíssimo provável. E nunca acontece. E a sua esquerda aí é a revisão da projeção do PIB, o produto interno bruto aí, ao longo de 2022 e de 2023. Então você vê que a cor mais clara era em abril, depois em junho, depois em julho e agora em outubro. Veja como o PIB vai se aproximando de 0%. E se essas revisões continuarem caindo cada vez mais, em breve nós veremos aí revisão negativa já para 2023. Provavelmente para 2022, ainda não. Mas para 2023 está se aproximando muito rapidamente. Vamos continuando aqui para trazer a última informação aí do Wall Street Journal. Ele diz ainda que os analistas aumentaram as expectativas para uma recessão. Isso você já viu. Porque duvidam cada vez mais que o FED possa continuar elevando as taxas sem induzir maior desemprego. Então veja que o levantamento feito com esses 66 economistas parece ter aí uma noção muito mais clara em termos aí da economia para o futuro. Ou seja, dificilmente a economia americana escaparia de uma recessão e escaparia de índices elevados de desemprego. É importante você saber que atualmente, no mês de outubro de 2022, a economia americana está no seu nível de desemprego mais baixo, 3,5%. Mas o mercado já vê que não tem qualquer possibilidade de continuar caindo esse indicador. Pelo contrário, as projeções são de altas daqui para frente. E para finalizar aí a opinião do Wall Street Journal, diz o seguinte. O Federal Reserve está escolhendo entre o menor dos dois mares. Acompanhe aí. Fazer uma recessão com aumento de desemprego hoje, ou seja, o mercado dando como certo que aumentar as taxas de juros vai trazer uma recessão e também o nível de desemprego, ou arriscar uma inflação mais corrosiva e entrecheirada se enraizando. Em outras palavras, se não combater agora, esse problema vai se aumentando e ele fica cada vez mais grave. E aí ele finaliza. Os riscos de um erro são grandes, dados os pecados que as taxas baixas provavelmente põem. Em outras palavras, esses economistas estão dizendo. As taxas vão continuar aumentando. O aumento dessas taxas vai causar desemprego. E o desemprego vai jogar a economia americana numa recessão em 2023. Fique atento porque o mercado costuma antecipar esses movimentos. Se você já está gostando desse vídeo, deixe aí um super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. E antes de continuar para a segunda reportagem, algumas pessoas colocam os dados aí das economias não compreendendo diretamente esse movimento. Veja, o mercado não anda em linha reta, nem quando está subindo, nem quando está caindo. Então, uma hora, a realidade vem à tona. E quando ela vier, a virada pode ser uma virada estressante de chave. Volto a dizer isso para você. Esteja preparado. Se eu puder te dar um conselho, e aqui não é uma indicação de investimento, prepare-se com esse momento, tendo investimentos com liquidez diária, para você poder aproveitar. Vamos falar agora de Noroel Rubini, falando aí sobre a preocupação dele com relação a iminentes desastres econômicos. Veja aí ele que já vem trazendo aí informações diante de alguns meses aí e as preocupações então. Economista que previu a crise de 2008 vislumbra calamidades que vão do clima às crises da dívida e do câmbio. Veja, se você não conhece Noroel Rubini, você digita aí no Google o nome dele e coloca Doutor Apocalipse. Porque ele passou um tempo falando sobre as preocupações dele com relação à economia mundial. E ele acertou o que aconteceu em 2008. E agora, em 2022, ele voltou a externar essa preocupação nessa reportagem aí do dia 15 de outubro, que basta você digitar o título e você vai tê-la na íntegra. E ele diz então que o mundo caminha para uma estagflação. O que é isso? Uma estagnação econômica com inflação muito alta. E ele alerta que isso pode trazer aí uma avalanche de desastres iminentes. Vamos entender um pouco melhor do que ele está querendo dizer. Primeiro eu relembro, ele acertou lá a crise de 2008. Que crise foi essa? Se você observar essa foto aí, essa foto foi o ícone da quebra do Lehman Brothers em 2008, na crise das hipotecas americanas. E esse Lehman Brothers era um banco grande dos Estados Unidos. Essa aí era retirada então do letreiro, lá da fachada do banco, quando ele quebrou. E naquela época, o então Noel Rubini era muito acreditado, porque ele só fazia então projeções pessimistas. E aí o economista começou a ganhar então o rótulo de Doutor Apocalipse. Só que lembrando que Apocalipse pra você é revelação, não é o fim de tudo. Então acalme-se aí. E ele dizia então que esse rótulo dele de Doutor Destruição ou Doutor Apocalipse por alertar para o desmoronamento do mercado americano antes da crise financeira. E ele diz agora, se eu pudesse escolher o meu apelido, seria Doutor Realista, que soaria como o mais adequado. Então veja que muitas pessoas querem só receber notícias boas. Não estão preparadas para notícias ruins. Eu aqui tento ser transparente com você e trazer a visão do mercado. Por isso eu volto a dizer, se você tem alguém no mercado com visão extremamente otimista, traga pra que nós possamos aqui apresentar essa visão também. Neste vídeo de hoje, as visões são essas. Continuando então. Noruel Rubini fala, e agora, o que vai acontecer? Ele diz que a safra atual de presidentes dos bancos centrais não está à altura do desafio. É, meus amigos, ele não costuma aliviar, não. Ele fala realmente o que ele pensa. E ele ainda diz mais, que mesmo o ex-presidente aí do Banco Central que nós tivemos, Ben Bernanke, que olha, ganhou o prêmio Nobel. Incrível isso, ganhou o prêmio Nobel. Enfim, vamos seguindo aqui. Ele diz que a maior probabilidade é a de que eles não façam nada para impedir uma estagflação. Ou seja, ele dá esse cenário como muito certo, em razão aí da incapacidade dos bancos centrais de realmente atingirem o ponto. Qual é o ponto? O combate à inflação. Pode ser que Noruel Rubini entenda que as taxas de juros tenham que subir muito, muito mais do que o nível que já está aí. E talvez bem mais depressa. E talvez os bancos centrais não tenham coragem para fazer isso. Porque ele diz que a dolorosa combinação de crescimento estagnado e aumento de preço, que fará com que a década de 70 pareça peixe pequeno. Se o Noruel Rubini estiver certo, nós estamos diante aí de uma das maiores crises econômicas. Se ele estiver certo. Vamos lá. Aí ele diz ainda que a luta pela supremacia tecnológica entre os Estados Unidos e o grande país asiático, que muitas das vezes não podemos falar aí, mas está na cor verde aí para você, para você entender, agravará ainda mais as tensões geopolíticas. Então Rubini vê aí uma briga econômica entre essas duas maiores economias mundiais. E isso poderia gerar até um conflito de proporções muito maiores. Veja que Rubini sai do campo econômico e externaliza algumas preocupações com relação ao futuro da política entre esses dois países. E essa preocupação dele traz à tona então também reflexos nas economias mundiais. Continuando ainda, ele diz aí que a China se tornará a maior economia do mundo. E diz com clareza, não há dúvidas sobre isso. É apenas uma questão de tempo. Será mesmo? Eu realmente tenho dúvida, mas está aí. É a opinião de alguém que acertou lá no passado e que vem sendo transparente e sincero nas suas projeções. E aí a entrevistada fez uma pergunta. O que pode ser feito? Se é que algo pode ser feito para conter as mega ameaças que ele coloca ao longo da reportagem. E ele diz que a única solução salvadora é a inovação tecnológica que permita aumentar a produtividade econômica e também tratar aí da questão dos avanços ambientais. Então essa aí foi mais uma opinião que você está verificando. Noruel Rubini trazendo aí projeções, eu diria aí, assustadoras com relação à economia. A próxima crise que nós podemos ter aqui no Brasil. Fica atento para você estar sempre bem antenado. E falar em estar bem antenado, eu quero te indicar esse vídeo aqui do alto do canal que traz informações relevantes para você. Para finalizar aqui, eu quero trazer aí uma reportagem que fala sobre as projeções do FMI e do Banco Mundial. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. E a reportagem diz assim, Vamos lá para você entender. Não é recessão no Brasil ou nos Estados Unidos. É recessão global. E ele coloca como uma das preocupações o conflito militar que está acontecendo na Europa e sem ainda qualquer tipo de projeção de término nesse momento. Pelo contrário, é um conflito aí que pode estar até escalando com alguns países sugerindo retirar então os seus moradores lá da região da Ucrânia. É bom ficar atento sobre esse desenrolar. E diz aqui então sobre a Cristalina Georgina, que é então a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional. Ela diz que 2023 será um ano muito difícil para a economia mundial, com pelo menos um terço do planeta entrando em recessão. Eu acredito que aí ela já está dando como certa a entrada na recessão da Europa. Ela não falou claramente, mas fica subentendido aí. Só que ela vai mais além. Ela diz que mesmo países que não entrarem em recessão vão sentir como se estivesse em uma diante da abrangência da crise. Eu venho dizendo aqui para vocês que o Brasil está um pouco melhor do que os países lá da Europa. Só que havendo uma recessão mundial, todos vão sofrer. E aqui ela enfatiza isso. Mesmo aqueles países que não entrarem em recessão vão sentir como se estivessem nela. E ela diz então sobre a preocupação sobre múltiplos choques mundiais. E ela cita quais são esses choques que podem acontecer. Ela fala então do conflito lá da Europa, dos altos preços de energia e de alimento e as pressões inflacionárias que continuam cada vez mais a trazer preocupação lá no lado europeu. E aí ela finaliza. Que ela destaca que os riscos inflacionários de injetar dinheiro na economia para proteger as famílias em época que os bancos centrais estão aumentando as taxas de juros não faz sentido. É como enxugar dinheiro. O banco central aumenta a taxa de juros. Mas se os governos emitem dinheiro, você não tem como combater a inflação. Porque eu já disse e repito para você no canal. Inflação não é aumento das taxas de juros. É injeção de dinheiro na economia. Porque toda vez que você coloca mais dinheiro na economia, você já está gerando automaticamente a inflação. E a consequência natural é o aumento dos preços. Então quando você aumenta a taxa de juros, é para combater a inflação. Só que se você dá subsídio, coloca mais dinheiro na praça, significa então que você está estimulando aí o consumo. E isso não faz sentido. É o que a cristalina Georgieva está colocando. Agora para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Banco Mundial, que alertou também sobre a preocupação da desaceleração. E ele diz aí que o crescimento global está desacelerando acentuadamente. Venho falando isso para você. A China com um crescimento que deve ficar abaixo de 3%. Europa, na minha opinião, já está entrando aí em recessão. O problema é que quando nós soubermos disso, nós já vamos estar na recessão. E não vai ser avisado antecipadamente. Estamos tendo os Estados Unidos caminhando para isso também. Enfim, as principais economias mundiais acelerando esse processo. E ela diz ainda com probabilidade de mais desaceleração à medida que mais países entram em recessão. E ela diz o seguinte, que essas tendências, elas podem ter consequências devastadoras para os mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Veja a preocupação dela com os mercados em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. Então veja aqui, se você acha que essa recessão que pode chegar não atingiria o Brasil, cuidado, volto a dizer, estamos melhor do que a Europa, mas certamente seríamos atingidos, principalmente se tivermos problemas nos Estados Unidos e na China, os nossos dois principais mercados. E ela diz ainda, as três maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e zona do euro, estão em desaceleração acentuada. E um golpe moderado na economia mundial no próximo ano pode levá-los à recessão. Veja que ela não está dizendo aqui de um golpe acentuado, como um cisne negro, um evento imprevisto. Ela está dizendo simplesmente aqui que um golpe moderado na economia mundial já poderia levar à recessão. É o que o Banco Mundial está dizendo. E aí ficou a mesma pergunta assim para o FMI. Qual seria a solução então diante desse contexto? E aqui diz, a Malpesto falou então o seguinte, que o foco tem que ser a redução do consumo para o aumento da produção. Veja que é semelhante aí com o FMI, o que inclui esforços para gerar investimentos adicionais e ganho de produtividade. O FMI falou na questão tecnológica e o Banco Mundial em ganho de produtividade. Pode ser que os dois estejam aí interligados. Só que disse o seguinte, enquanto autoridades deveriam implementar planos fiscais confiáveis de médio prazo, planos fiscais atrelado aí à responsabilidade fiscal, ou seja, gastar menos, economizar mais e ter planos mais claros para o futuro e continuar a fornecer alívio para as famílias mais vulneráveis. Enfim, aí você teve aí a visão de economistas, primeiro com o levantamento do Wall Street Journal, depois sobre a sinceridade de Norwell Rubini, e aí o FMI e o Banco Mundial. O que eu quero trazer para você? Primeiro, a visão toda deste mercado, ou seja, o mercado tem caminhado sim para uma recessão. E você precisa estar preparado para não achar que esses movimentos diários, muitas das vezes com aumento repentino da Bolsa, são movimentos estruturantes. Não são. Esses movimentos são movimentos esporádicos. A situação da economia mundial está cada vez mais frágil e eu tenho alertado aqui para você para que você se prepare e não seja pego de surpresa. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e se preparem, porque a recessão pode estar chegando mais rápido. Um abraço e até o próximo vídeo.